Aconteceu no Musal. Toda segunda-feira você fica por dentro de tudo o que rolou no Museu Aeroespacial durante a última semana. Nesta última semana, fechamos o mês de janeiro e o Museu Aeroespacial recebeu um total de 5.967 visitantes. E destacamos na semana passada a visita do Tenente Coronel Brandão Ferreira da Força Aérea Portuguesa. O Tenente Coronel Brandão Ferreira esteve junto com sua esposa visitando as instalações do Museu Aeroespacial. Ele fez a visita por todo o nosso museu e a gente queria saber do senhor agora, Coronel, o que o senhor mais gostou no nosso museu? Qual foi a exposição que mais chamou sua atenção? Eu gostei de tudo em geral. Não tenho aqui nada de questão de subsaír. O museu está muito bem organizado, está muito bem ilustrado, está tudo bastante bem compreensível e com profundidade. E o número de aviões existentes e a sua preservação é excelente. É um museu que cumpre perfeitamente a sua finalidade, que é demonstrar, enfim, no presente e aos presentes, o que foi todo o historial da Força Aérea Brasileira desde o seu início. No mês de janeiro também atingimos uma importante marca, superamos os 50 mil seguidores no Instagram. E isso só foi possível graças a vocês, que nos acompanham diariamente nas diversas redes sociais do Museu Aeroespacial. Ter vocês aqui nos incentiva a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Vocês são fundamentais para a manutenção do nosso voo. Não deixem de compartilhar o nosso conteúdo, para que possamos atingir cada vez mais entusiastas da aviação. Fica aqui o nosso agradecimento e vamos juntos rumo aos 100 mil seguidores. Não deixem de baixar também o nosso papel de parede comemorativo aos 50 mil seguidores, em um cenário do Museu Aeroespacial para o jogo Flight Simulator, que disponibilizamos na bio do nosso Instagram. Musal Embarque na História